Irmãos, existe um poder que pode transformar a nossa vida, um poder tão forte que é capaz de vencer a morte, e esse poder é o amor de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida, e eu peço ao Senhor que Ele te encha com o poder dEle hoje, esse poder que pode mudar tudo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte, eu quero ser curado. Escreva isso como uma atitude de fé, e em seguida coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 está escrito, acima de tudo amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Existe um personagem chamado Linus, nas tirinhas dos peanuts, e ele apesar de ser muito sábio e espirituoso, vive com um cobertor, e anda com esse cobertor por onde quer que ele vá. Talvez por ser uma criança e sentir medo às vezes. Sabe quem também sentiu muito medo, mesmo sendo uma pessoa conhecida pela sua coragem e pelo seu temperamento impulsivo? O apóstolo Pedro. Quando Pedro percebeu que os guardas se aproximavam para levar Jesus como prisioneiro, Pedro foi o primeiro a tomar uma atitude, mesmo que fosse uma atitude precipitada, como o próprio Jesus disse depois. Ele usou uma espada para defender o seu mestre. Só que pouco tempo depois, Pedro teve a oportunidade de se declarar um fiel seguidor de Cristo, mas ele teve medo de ser morto com Jesus. Então, ele negou a Jesus por três vezes. Pedro ficou tão desolado, depois que Jesus foi crucificado, pois ele sentiu na pele o peso de ter traído seu mestre, seu senhor, seu amigo. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou avisar que estava indo de encontro aos discípulos. Mas olha como que ele mandou esse recado. Ele disse, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Assim está escrito no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Por que Jesus disse para todos o recado, mas frisou esse recado para Pedro? Eu creio que Jesus sabia o tamanho do peso que Pedro estava carregando naquele momento. O peso de ter traído aquele que o transformou de um pescador de peixes a um pescador de almas. Anos depois, esse mesmo Pedro escreveu na passagem que nós lemos no início, o amor cobre muitos pecados. E ele mais do que ninguém sabia exatamente do que estava falando. O medo e o desamparo que o pecado nos causam são substituídos com o abraço, com o afago e o perdão de Deus. Quando nos rendemos ao amor dele. O amor de Jesus cobre os nossos pecados. E não confunda, ele não encobre os nossos pecados. Não é isso. Ele nos envolve em seu amor. E nos sentimos protegidos por essa cobertura, por essa proteção. Assim como o personagem Linus se sente seguro ao carregar para cima e para baixo o seu cobertor. Eu e você nos sentimos seguros e confiantes por termos esse amor em Jesus Cristo. Por termos essa proteção e esse abraço que apaga todos os nossos pecados. E por meio do perdão nos dá a chance de recomeçarmos. esse mesmo amor, esse mesmo cobertor que está à sua volta, não existe apenas para a sua proteção e para o perdão dos seus pecados. Mas ele também existe para ser compartilhado. Ao ver seu irmão, alguém da sua família, algum amigo, seu cônjuge ou até mesmo um desconhecido sofrendo com o frio que uma vida de pecados nos provoca, que você possa compartilhar esse cobertor. Compartilhar esse amor que está em você, mas que não vem de você e de forma alguma existe apenas para você. Ame os outros, meu irmão, minha irmã, pois o amor cobre muitos pecados. O amor restaura vidas e o amor reconstrói pontes que haviam sido derrubadas. Ou seja, o amor nos reconecta com o Pai, nos reconecta com os outros e com a gente mesmo. O amor de Deus é a cura para a dor. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. E obrigado por nos mostrar um caminho de restauração e de verdade. Senhor, nos perdoe por vivermos cheios de ódio, de pecado e de orgulho, pois assim estamos vivendo afastados de ti, afastados do nosso próximo e afastados até mesmo de nós mesmos. Que o seu perfeito amor nos invada hoje e que por meio dele, eu e todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, possamos aprender a sermos mais como Jesus. Que possamos ter o hábito de enxergar o amor de Deus nos evangelhos e que tenhamos a disposição e a paciência para verdadeiramente amarmos uns aos outros. Pai, eu coloco diante de ti cada vida, cada pedido de oração presentes aqui nessa palavra e te peço, vá ao encontro de cada um deles, com o teu poder, com o teu amor e com a tua misericórdia, para que todos eles não tenham mais dúvida alguma da sua presença na vida de cada um. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Hoje à noite, às 18 horas, tem vídeo exclusivo para os membros do canal Minuto com Deus. Eu espero por você. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Tchau, tchau.